Olá malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre um tema mesmo específico, mas que eu acho muito importante. Eu queria mesmo falar disto aqui com vocês. Eu já tentei gravar este vídeo diversas vezes, mas eu nunca cheguei a publicá-lo porque, sei lá, nunca achei que tivesse o vídeo, sabem? Já tentei gravá-lo várias vezes e nunca parece que sai aquilo que eu realmente quero transmitir. Mas vamos dar mais umas chances hoje, vamos ver se isto corre bem. É mais um vídeo para o especial regresso às aulas aqui no canal e hoje eu quero mesmo falar sobre a experiência do décimo ano e para muita gente, aquele medo que dá o ir para o décimo ano e quero transmitir-vos como foi a minha experiência do secundário e tudo isso. Portanto, vamos lá começar com o vídeo. Neste vídeo eu quero falar sobre alguns assuntos. O primeiro dele, eu sei que existe muito medo sobre a mudança da escola e sobre isto eu quero dizer-vos o seguinte. Nós não podemos nem devemos ter o medo de mudar porque isso faz parte do nosso crescimento. Portanto, sair da zona de conforto ajuda-nos a amadurecer, a conhecer pessoas novas, a ter novas experiências, a realmente enriquecermos a nossa vida. Portanto, se nós, por muito que pareça assustador, não é, portanto, vão para uma escola diferente, no caso de quem for. Eu, no meu caso, não tive essa experiência do sétimo ao décimo segundo ano, frequentei a mesma escola. Mas, quando foi a mudança do sexto ano para o sétimo, eu tive que ir para uma escola já do secundário, não é, uma escola que já tinha pessoas do secundário. Eu fiquei um bocadinho com receio do pessoal mais velho, da escola era muito grande, eu ia me perder. E eu quero dizer-vos que isso não tem mal nenhum. Eu tive na minha escola secundária, portanto, no Alves Martins, em Viseu, desde o sétimo ao décimo segundo ano. E posso-vos dizer que durante esse tempo todo, havia várias e diversas vezes que eu não sabia onde era a sala. E, tipo, isso é completamente normal, malta. Vocês não têm de decorar tudo, não têm de saber onde fica tudo. Faz parte do descobrimento e chegar atrasada às aulas. Isso faz parte de todo o processo. Portanto, aconteceu várias vezes a sala ser no outro lado da escola e eu não fazer a mínima ideia. E toda a gente se atrasar, porque, querida, vocês nunca vão estar sozinhos nesse mundo. E vai existir sempre, sempre alguém que vai estar na mesma situação que vocês. E se isso, por alguma razão, por motivos do conforto, que seja, agarrem-se a isso. Pensem que na vossa posição, na vossa situação, vão estar imensas pessoas. Vai ser uma experiência nova para imensa gente. Vocês têm de se agarrar a isso. Pensar que mudar de escola vai-vos trazer novas pessoas. Vão conhecer novos professores. Vão amadurecer. E, realmente, isso é incrível. Isso é incrível. Eu acho que o décimo ano é um ano super importante no vosso processo de crescimento. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre a vossa turma. Eu acho que este é um assunto um bocado complicado, porque eu não sei se vocês têm esta noção, mas fala-se imenso, imenso, imenso dos problemas das turmas do secundário. Fala-se imenso, imenso. Então, na minha escola, tipo, era constantemente, ah, vocês são a pior turma, não sei o quê, a turma A, a turma B, a turma C, não sei o quê, ah, são as piores turmas, esta é a pior turma, tantos problemas. Existem vários problemas nas turmas no secundário. E vocês vão se dar conta disso no décimo ano. Isto é uma explicação muito lógica, mas pronto. Primeiro, o que acontece no décimo ano que, se calhar, até o nono ano não era muito presente? Vocês vão encontrar pessoas que estão a repetir de ano. Portanto, pessoas que são mais velhas que vocês, que têm mais maturidade, há alguns casos, outras não. Portanto, são pessoas mais maduras, são pessoas que realmente estão a repetir aquele ano. Portanto, até o nono ano é difícil, são raros os casos, realmente, de pessoas que reprovam. Portanto, vocês ali têm mais ou menos a mesma faixa etária. Ou seja, vocês são muito iguais. Existem menos problemas. Existe mais amizade, são uma turma muito mais unida. No décimo ano isso muda um bocado, porque vocês vão dar conta que vão estar sempre a entrar e a sair pessoas da vossa turma. Portanto, vai ser muito inconstante. Porque depois no décimo segundo ano vocês voltam a ter que trocar turma, porque vão ter que escolher áreas. Depois também vai sempre haver pessoas que vão mudar de curso, portanto, vão mudar de área. E vão haver sempre pessoas que vão chumbar do ano a seguir e vão ficar na vossa turma. Portanto, são turmas que estão em constante mudança. E isso às vezes pode trazer problemas. E é bom que vocês percebam o vosso lugar. Ou seja, não têm que se meter em tudo, não é? Portanto, não pensem que é como uma turma do nono ano, que é muito unida, não sei o quê. Às vezes nós temos que perceber o nosso lugar nas coisas, sabem? Perceberem, ok, aquele conflito não é comigo. E às vezes é bom perceber que nós não temos que gostar de toda a gente, nem toda a gente tem que gostar de nós. É impossível nós agradarmos a todos. É impossível. Todos nós somos diferentes, todos nós temos características diferentes. A nossa personalidade não vai agradar a toda a gente. Tal como a personalidade das pessoas também não podem nos agradar a nós. E está tudo bem. Há muito este preconceito de que, ah, na tua turma tens que te dar bem com toda a gente. Não, é importante haver um bom ambiente. Isso é muito importante. Agora, vocês não têm que gostar de toda a gente, simplesmente têm que ser bem educados. Podem não gostar daquela pessoa, mas têm que saber respeitá-la. Porque isso é muito importante. Esse é o ponto limite que nós nunca podemos cruzar. Nós nunca podemos desrespeitar outra pessoa. Enquanto nós cumprimos a nossa parte, vai estar tudo certo. Portanto, acho mesmo importante vocês perceberem isso. Vocês vão conhecer muitas pessoas diferentes. Vão haver pessoas que já entraram na fase da maturidade. Vão haver pessoas que ainda ficaram presas ao básico. Portanto, vai haver ali muita divergência de idades mentais. Também vai haver diferença entre idades físicas, não é? Portanto, vocês vão conhecer pessoas mais velhas. Mas vai haver muita diferença entre idades mentais. Porque neste passo do 9º para o 10º ano, vai haver muitas pessoas que vão dar o pulo a nível de maturidade. Mas vão haver pessoas que ainda vão precisar de mais tempo para o fazer. Portanto, às vezes vai-vos fazer confusão. Como é que aquela pessoa consegue ter aquele comportamento. Mas será normal, porque realmente há tempo para tudo. E as pessoas, às vezes, têm diferentes tempos para crescer. E não é porque nós crescemos mais depressa que isso está mais certo do que das outras pessoas. Nós simplesmente temos que respeitar. E eu acho isso importante. Um assunto que também assusta muita gente é sobre fazer novas amizades. E eu vou deixar a minha turma do 9º ano, não vou fazer amigos. Malta, isso é mentira. Ok, isso vai ser sempre mentira. Vocês acharem que quando vão para um sítio novo, vocês não vão conhecer ninguém. Isso é sempre mentira. Ou vocês só não conhecem ninguém se vocês não se permitirem a. Portanto, vocês também têm que deixar aquele espaço aberto, sabem. E há muitas ocasiões no básico, no básico não, no secundário, em que vocês podem aproveitar para conhecer pessoas. Portanto, há sempre trabalhos do grupo. Há sempre trabalhos de pares. Há aulas de educação física que vocês têm que jogar, não é, em equipas. Portanto, permitam-se conhecer pessoas novas. Ai, mas eu sou muito tímido, não sei o quê. Tudo bem. Mas há certos temas que tu podes sempre puxar por alguém. E eu tenho a certeza que vai haver essa aproximação. Eu sei que há pessoas que depois fazem mais amigos do que outras, mas aqui não está em questão a quantidade, mas sim a qualidade dos amigos. Aqui a questão é mesmo vocês permitirem-se conhecer pessoas novas, ok? Tentarem combateram-lhe um bocado a timidez, seja por frequentarem o psicólogo da escola. Eu acho que não há muitos tabus em relação a isto. Eles existem, os serviços escolares estão lá, existem psicólogos na escola. Portanto, tentem, ok? Se não conseguem, se estão com muita timidez, com muita ansiedade, procurem um especialista para vos ajudar com isso. E aproveitem os momentos em que vocês são obrigados a conviver com outras pessoas para mostrarem quem são vocês, entendem? Porque ninguém vos vai andar à vossa procura se não sabem que vocês existem. Isto é óbvio. Vocês têm que se mostrar também. Vocês têm que mostrar que vale a pena ser vosso amigo. Pensem assim, agora um bocado assim mais... No egocentrismo. Se eu sou tão boa pessoa e se eu sou tão boa amiga, é tão injusto eu estar a proibir as outras pessoas de serem minhas amigas. Portanto, eu vou-lhes mostrar que realmente vale a pena ser minha amiga. Sabem, tem que pensar também um bocadinho assim, tem que ter um bocadinho de autoestima. E têm que ter um bocadinho de amor próprio e perceber que realmente vocês são pessoas fantásticas e que as outras pessoas também vos merecem conhecer. E vocês vão criar boas e enormes amizades, tenho a certeza. O tema polémico e provavelmente um dos últimos temas que eu vou falar aqui vai ser sobre as notas, ok? Este é muito polémico porque eu tinha uma opinião completamente diferente da opinião que eu tenho hoje aqui com vocês. Portanto, eu vou-vos dar uma opinião sincera de quem esteve no décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Uma opinião de uma pessoa que neste momento está na universidade e que já passou por tudo isto e que percebe que o que eu pensava antes era muito errado. Eu, antes, eu lembro-me de ter gravado um vídeo e de ter publicado. Ele já não está a público porque já não concordo com aquilo que eu disse. De que realmente no décimo ano nós tínhamos que estudar, 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 estudar. E não é nada assim, malta, ok? Vocês não pensem, as médias hoje em dia, principalmente, estão muito altas. Isto vai ser um problema que vai ter que eventualmente ser combatido, de alguma forma, mas as médias estão altíssimas, não faz sentido nenhum haver em médias superiores a 19 para entrar-se numa faculdade, a minha opinião, obviamente. Mas, de qualquer das maneiras, há tempo para tudo. Portanto, há tempo para estudar, há tempo para sair, há tempo para descansar. Vocês têm tempo no décimo ano para fazer tudo. É o ano que vocês não têm exames. Ao contrário do décimo primeiro ano, em que eu acho que é o ano mais complicado, o décimo segundo ano também é um ano que vocês são baldas. Mas o décimo primeiro ano é o ano, ok? Vocês deixem... divirtam-se no décimo ano e levem a vossa energia para o décimo primeiro, porque o décimo primeiro ano é muito, 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 muito exaustivo, ok? No décimo ano é um ano leve. É um ano que vocês já têm muitas preocupações na vossa vida de estarem a mudar de escola, conhecer pessoas novas, etc. Aproveitem, vão sair, divirtam-se. Aproveitem o ano para ter também boas notas, mas não se preocupem, porque caso a vossa média não seja muito alta, ela dá para compor sempre, no décimo primeiro e no décimo segundo ano, ok? Não esperem que consigam subir uma média de 10 do décimo ano para uma média de 18. E é importante perceber o vosso método de estudo para cada cadeira. Cadeira, não, desculpem, disciplina. Portanto, eu lembro-me que a minha primeira nota no décimo ano, a economia, foi um 15... não, já não me lembro. Foi um 14, um 13, já não sei. Primeiro porque é muito diferente, não é? Porque passa a ser de 0 a 20. E lembro-me que tive um 13, acho eu, um 14. E eu pensei assim, como é que é possível? Isto aqui, para mim, no ano, era tipo um 3. E eu não tinha 3, eu tinha 4, 5, portanto, não fazia sentido para mim aquela nota. E eu não queria aquela nota para mim. Mas então, o que é que eu fiz no próximo teste? Eu pratiquei mais. Eu percebi que aquele 13 tinha ocorrido por eu não ter feito muitos exercícios, portanto, por eu não ter praticado muitos exercícios. E no teste a seguir, eu pratiquei, estudei muito mais e tive um 19. Portanto, existe sim a possibilidade de vocês conseguirem notas boas. Vocês também têm que encontrar o vosso método de estudo. Não se precisam de matar para isso. Levem um ano com calma. Aproveitem. Estudem com juízo. Ok? Há tempo para fazer tudo. Assim que estabelecem as vossas metas, o resto do tempo dividem-se. Ok? Eu lembro-me de estar no décimo primeiro ano e sentir muita falta da despreocupação e da leveza que foi o décimo. Portanto, aproveitem o décimo ano, conheçam pessoas novas, divirtam-se com juízo e não se percam. Isto é muito importante. O não se percam é porque não se deixem a levar pelas influências das outras pessoas que vocês não acreditam. Só façam coisas que vocês acreditam que são corretas. Portanto, não se deixem influenciar. Eu sei que faz parte, às vezes, de algum tipo de influência, mas uma influência positiva, que vocês achem que é mesmo positiva para vocês na vossa vida. Portanto, não se percam. A vossa essência é só vossa. E, às vezes, é necessário, digamos assim, que algumas pessoas fiquem a não gostar de nós, por nós não querermos fazer xis coisa, mas que depois, no fim, vocês vão perceber que isso vale a pena, sabem? Há muitas pessoas que no décimo ano cometem este erro de começarem a agir por princípios que sabem que não acreditam e que depois se perdem. E, pronto, não há necessidade, sabem? Há tempo para tudo, há coisas para fazer dentro de todas as leis legais possíveis. Portanto, há que ter calma também nas coisas. Por fim, o último tópico é sobre a mudança de área, sobre a mudança de curso. Eu já falei disto uma vez, não sobre o décimo ano em específico, mas falei sobre a universidade, falei sobre como escolher o vosso curso. E eu acho que no décimo ano também há muito este medo de não escolher a área correta. E eu aqui quero-vos dizer uma coisa, não há problema nenhum, e eu já referi isto várias vezes, é uma frase que eu falo imenso, vocês perderem um, dois anos na vossa vida desde que depois vocês comecem a fazer aquilo que vocês realmente gostam. Não é por um, dois anos que vocês se vão atrasar em alguma coisa, porque isso é indiferente. Quando vocês chegam à universidade, vocês têm pessoas na vossa sala de aula com a mesma idade que vocês, mas têm pessoas com 30, 40, 50, 60 anos. Portanto, malta, a idade é irrelevante, sabem? O que interessa é que vocês estejam ali a fazer aquilo que gostam. Portanto, ah, fui para científicos, não gostei, vou mudar. Ah, fui para economia, não gostei, vou mudar. Ah, fui para artes, não gostei, vou mudar. Ah, encontrem o curso que vocês querem, mesmo que ele seja num profissional. Eu acho que existe muito tabu, infelizmente, e por isso é que hoje temos falta de profissionais nessas áreas. Um arquiteto até pode desenhar uma planta de uma casa, mas se não tiver ninguém que vá lá construir a casa, a casa fica só no papel, não se constrói. Portanto, existem pessoas importantes em todos os ramos da nossa sociedade. Uma pessoa que está num curso profissional é sincera consigo mesma. Portanto, é uma pessoa que percebeu as suas limitações e não estou a falar de limitações físicas nem nada, estou só a falar, se calhar é uma pessoa que não gosta de matemática, se calhar é uma pessoa que não gosta de estudar. Qual é o problema? Existem pessoas para tudo, existem personalidades para tudo. Nós temos um mundo tão diverso, com tanta diversidade, porquê é que temos que ser todos iguais? Porquê é que temos que ir todos para uma faculdade? Porquê é que temos que ir todos fazer um curso, uma licenciatura? Porquê é que não pode haver mais pessoas nos cursos profissionais? É estúpido pensarmos desta maneira, portanto, tenham a vossa mente aberta sempre. Façam aquilo que vocês querem realmente fazer. E vá correr tudo bem, é um ano muito bom, é um ano para vocês se divertirem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo, vemo-nos no próximo e tchau!